Imóvel em fase de finalização em Indaial, em ótima localização, perto de escola, mercado e comércio em geral. A casa de esquina moderna e com bom espaço de terreno. Aqui temos a sala e cozinha integrada, um lavabo. Temos duas suítes aqui na parte superior. Agende uma visita 0800 047 0101.